Olá amigo, aqui é o Marquinhos Muladeiro, hoje tirando a dúvida do nosso amigo aí do Valdir, ele tá com o animal que toma o cabo do cabresto dele e ele parte embora. Então eu vou tá ensinando aí um flexionamento onde vai tá ajudando você deixar seu animal mais leve aí de nuca, de pescoço, pra você poder ter um domínio melhor no cabo do cabresto. Então como que eu consigo meu animal ficar assim, tá? Eu venho aqui ó, pode vir mais aqui atrás. Mas eu vou flexionar a nuca, que jeito? Ela vai brigar com ele mesmo, o animal com ele mesmo. Dobrei a cauda, venho aqui ó, vou trazer a nuca dela ó, ela já sabe o que é, ela já vai começar a fazer ó. Vou acalmando ela aqui, pra ficar fácil pra vocês conseguirem ver. Vamos ver se consegue vir aqui pra eu puxar o nó. Vamos trocar de lado aqui, vai lá na frente dela. Então eu passei aqui ó, dobrei a cauda, venho aqui ó. Faço um nozinho aqui. Quero encurtar mais, eu vou vir aqui ó. As primeiras vezes, não adianta você fazer muito curto. Se o animal não sabe o que é, vai começar a brigar com o cabo do cabresto aí ó. Eu venho aqui ó, vou tocar ela pra andar, quero que ela anda ó. Eu quero que ela cruze as mãos, aquela seda nuca, tá? Esse que é o meu foco. Seu animal vai ficar assim, logo no começo. A hora que você fizer, ele vai começar a querer ir pra trás, querer virar. Você vai estar sempre atrás dele, sempre cutucando, empurrando ele pra frente ó. Trabalha do lado dele aqui ó, se for o caso ó. Esse é um trabalho que você vai estar fazendo pros dois lados no seu animal, tá? Pra tá flexionando o nuca, trabalhando a paleta dele aí, as mãos e ficar, já vai melhorando. Esse é um trabalho fundamental que já começa na doma, tá? Espero ajudar vocês aí, vão compartilhando com os amigos e dividindo conhecimento a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.